Meus amigos, vou publicar aqui uma mensagem, um texto sobre amigo, sobre amor, sobre essas relações novas e antigas. Eu publiquei um vídeo agora sobre a Coreia do Norte, a proibição do governo lá de as pessoas sorrirem. Então vamos agradecer a alegria que temos aqui de sorrir, de comemorar cada momento, cada dia da nossa vida. Sempre as missões, graças a Deus, é muito bom pra nós. E eu fiquei com semblante de cansada, um ar de cansada. A luz não ajudou muito, né? Tava lá de fora. E aí eu resolvi fechar aqui à noite, né? E deixar uma aparência melhor, porque aquele vídeo ficou terrível. E também resolvi compartilhar esse texto com vocês, que é do Flávio Duarte Sindic. Acredito eu que vai ser bom pra gente fechar a noite. E quem puder comentar, comente e compartilhe. Vai ficar aí esse vídeo pra vocês. Começa assim. A gente precisa de um novo amor para esquecer o antigo. De novos costumes para esquecer os antigos. De novos caminhos para esquecer os antigos. De nova roupa para esquecer a antiga. A gente sempre precisa de novas coisas. Pra poder esquecer as coisas que já não se encaixam em nossas vidas. Mas a gente nunca precisa de um novo amigo para esquecer o antigo. Amigo não se esquece e nem se perde. Amigo é vida. Essa é a mensagem. Tudo precisa se renovar. Mas um amigo é sempre um amigo. Ele é eterno. Os bons amigos nunca vão embora. Pelo menos do nosso coração, né? Das nossas memórias. Das boas memórias. Das boas vivências. Se você gostou desse texto, deixa o joinha. Obrigada por assistir. Boa noite. Pra você que é de boa noite. Bom dia se você está vendo esse vídeo de manhã. Boa tarde se você está vendo de tarde. E tamo junto. Cola em vocês. Cola em mim, gente. Tchau. E aí E aí E aí